Pode se preparando aí, Daniel. Será que eu consigo, Juliana? Tudo bom? Oi, tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada, prazer. Fala em garçom, a gente fala em bandeja, a gente já lembrou da bandeja de dentro de casa, né? Por acaso você tem aí uma bandeja na sua casa? Às vezes a gente tem e não sabe usar. Não sabe usar. Ela é prática? É prática. Essa daqui, no caso, ela tanto serve pra café na cama, né? Que ela tem os pés pra apanhar, como também você pode recolher e fazer qualquer outra montagem ao longo do dia. Um chá da tarde, um lanche pras crianças. Bem bacana. Você pode levar pra criança brincando no chão, você vai colocar no chão, né? Você vai servir um café pra visitas. Você vai vir pras visitas. Você sabe montar uma bandeja? Pois é, a gente vai aprender junto, porque eu também não sei. Não é simplesmente pegar e pôr na bandeja, né? Não, é assim, é uma questão de... é um desafio. Hoje é mais um dia do desafio. Hoje é um dia do desafio. Então hoje é o seguinte, você tem que pensar na simetria dos elementos. que você tem. Então, assim, você procura alinhar as xícaras, você distribui os alimentos de uma maneira harmoniosa. Tá. Não precisa ser nada caro. Não, não nada caro. Pode ser com o que você tiver na sua casa, gente. O que importa é o amor, é o carinho. É o carinho com que se faz. Mas eu acho que quando vai preparando ovos mexidos, já que você falou dos ovos, ovos mexidos, é uma delícia pela manhã, torradinha, pãozinho. Não pode esquecer da fruta, não pode esquecer de priorizar o suco natural. Boa. Pra iniciar o dia com bastante energia. Isso aí. Então eu vou tentar montar essa. Sim. Você vai me falando se tá certo. Primeiro ela colocou aqui uma toalhinha. Uma toalhinha de bandeja. Tá, toalhinha de bandeja. Vou forrar aqui bonitinho. Mas poderia ser um joguinho americano, qualquer coisa pra proteger a bandeja. Tem aí, então tá. Eu poria aqui, aí o outro suco aqui. Isso. A simetria, né? É. Vai fazendo igualzinho pras duas pessoas. E não é só pra mulher fazer não, viu, Mira? Não, é pra gente receber na cama. Também. Tô ensinando pros homens. Isso, exatamente. Vocês homens. Exato. Ó, já vai treinando aí, Romulo. Já vai treinando, se a mulher tá lá em casa, ela tá vendo. Ai do seu pai, se não levar um café na cama. E não precisa ser a data especial. Qualquer dia é dia. Pra carinho. Então vamos lá, xicrinha ali. Deixa eu passar a xicra pra você. Depois ela vai arrumar do jeito dela. Tá, então xicrinha igual aqui. Azinha pra fora, pra fora. Não sei se é assim. Tá. É sempre importante buscar esse espelhamento, né? Aqui eu queria talvez a manteiguinha. Mantegueira. Olha aqui no meio. Isso. Espátulazinhas. Espátula de manteiga. Isso, ou geleia. Ixi. Pera aí, vou pôr, depois você corrige. Vou virar assim. Aqui. Isso. O que mais que tem aí? Nós temos um pratinho com fruta. Não vai caber, gente. Então pera. Eu vou virar de novo. Por isso que tem curso, por isso que tem gente que é profissional no assunto, viu, gente? Já ferrou tudo aqui, porque agora não vai dar pra pegar a espátula mais. Eu vou pôr a espátula aqui. Perfeito. Melhorou? Tá perfeito. Tá muito bonito. Exatamente isso. Meu Deus, ainda tem um vaso. Tem um vasinho. Não é porque é sempre importante ter alguma coisa que alegre, né? Que ornamente. Então fazer assim, ó. Os guardanapos. Você viu que esses guardanapos, eles são de papel, mas eles têm uma... É difícil, gente. Vocês estão rindo de mim. Tá, pode falar, desculpa. Eles são temáticos, né? Então é pra um café da manhã romântico. A dois. Aí eu ponho aqui esse. E o vasinho. Já não tá mais... Meu Deus, ainda tem mais esse aqui pra pôr o melzinho. Melzinho, melzuleia, pateia. Eu só faria... É nota zero! Imagina, eu faria uma pequena alteração, né? Não, mas do jeito que você arrumou, a hora que você chegou, tava muito mais bonito. Pode fazer do seu jeito. Não, então, eu só faria uma pequena alteraçãozinha. Eu só colocaria esse vasinho um pouquinho mais pro cancinho. Perfeito. Porque ele é um elemento complementar. Tá. Aí eu ponho os dois guardanapos junto pra dar uma limpada visual, assim. Melhor. Deixar mais clean. Mais clean, né? Afastaria um pouquinho o suco. Só. E ponho esse elementinho junto com a mantegueira. Pra dar maior simetria também. Perfeito. Ele ocuparia lugar, assim, de uma geleia. Tá certo. Agora a gente pega ele aqui. E aqui eu curaria. Muito bem! Olha, como ficou mais bonita ainda. A gente vai montar outras bandejas? Sim. Vamos hoje montar uma bandeja muito bacana pra criança, pro lanche da criançada. No próximo bloco. E o chazinho pra receber as amigas. Adoro. Nem o dia 48 a gente volta já. Você dançou, Juliana? Dancei, bailinho. Boladinho, bailinho? Bailinho de garagem. De garagem. Entreguei a idade. Gente, é verdade. Entregou. Agora já era amiga. Não vai falar que você lembra da Barça também. Enciclopédia, a Barça. Gente, a Juliana tá aqui pra ensinar a gente montar bandejinhas lindas aí na sua casa. Com pouca coisa, com o que você tem aí, sem precisar comprar. E vou te falar, você não tem uma bandeja bonita assim, de madeira? Não quer gastar? Você vai nessas lojas de utilidades, você encontra bandeja de tudo quanto é preço, gente. Tudo quanto é preço. Não é verdade? Eu vi uma ontem por, por acaso, menos de 20 reais. Com pezinho. Não é? Fala pra mim dessa bandeja aqui. Essa bandeja aqui trouxe como uma opçãozinha pra um lanche da tarde, pra criança, pra adolescente. O copo, ele é acrílico. Ah, é mesmo! Gente, parece lindo, que lindo. Então também, bem baratinho, bem resistente. O bom que dá pra ir trocando, né? Baratinho. Gente, tem tanta coisa baratinha e bonita hoje em dia. Sem dúvida. Essas mini louças estão super baratinhas. É importante também sempre salientar a importância do ofertar a fruta e incentivar o hábito do consumo, né? O que que eu trouxe pra alegrar essa... Ah, que lindo! Bastante frutinha, bem alegre, né? Gente, dá toda... faz toda a diferença, viu? Sim. Se der pra mostrar a bandeja toda aí, só... Olha só, sem guardanapo, né? E a hora que você vai e coloca um guardanapinho... Tem as guloseimas, mas também tem tutinha, suquinho natural. Muito bem. E eu ia comprar você pra montar uma bandeja pro chá. Ai, meu Deus do céu. Pra receber as amigas. Tá, me dando é fome. Tá, e o cheirinho tá bom, hein? Tá, esses docinhos aqui, ó. E o cheiro do morango, que é época do morango. É. É. Importante salientar que... Ai, que coisa boa. Agora com o preço em conta... Eu gosto de ver nutricionista aqui no estúdio. Daí elas compram tudo e eu como antes do programa. Bom, vamos lá. É, o que que eu sugiro... Ai, meu Deus. Então, acho que é bacana ter em casa porque você pode ter várias utilidades pra mesma peça, né? Tá, eu tô vendo tudo que você tem ali já, eu tô pensando. Açucareiro. Tá. A proposta foi trazer umas bolachinhas amanteigadas. Esse aqui seria um chazinho da tarde. Um chazinho da tarde. Ó, outro potinho desse que a gente falou aí, que é baratinho, ó, pra você comprar. Isso, esse daqui tem até tampinho, assim. Se você... Deixa eu ver, dá as frutinhas pra mim. Vamos começar com elas. Uma ovinha. Tô copiando a outra. Olha a outra que você fez. Ok. Aí o moranguinho aqui. Moranguinho. Juntinho com a uva. Isso. As xícaras. As xícaras, uma de cada lado aqui. As colheres de chá. As colheres de chá. Que muitas das pessoas acabam, né, às vezes confundindo com a colherzinha de café. De café menor. De café menorzinha. Pouquinho maior. Aquela hora lá eu pôs a asinha da xícara tudo pra fora, tá certo? Elas ficam a direita sempre. Sempre do mesmo lado. Do mesmo lado. Sempre pra direita. Sempre pra direita. Isso. Direita de quem monta, né? Isso. E a colher acompanha. Tá. A colher aqui desse lado, então, também. Isso. Tá. Agora tem que encaixar o molho. Que o chá pode estar pronto, você pode também utilizar os chás de sachê. Aqui iria o açúcar. O açucareiro. E os guardanatos. Ah, essa daqui foi mais fácil, gente. Já pegou prática. Faria assim. Aqui daí pra pessoa escolher. Isso. E aí? Quer adicionar uma florzinha? Ai, meu Deus. Onde? Onde você poria, vai? Dá? Cabe? Você acha? Ah, dá pra apertar mais, né? Dá. Dá pra dar uma... Vou fazer uma pequena alteração aqui. Então, eu sempre gosto de colocar no... No cantinho. No cantinho. Porque a gente ganha um pouco de espaço. E daí não faz mal ficar as duas xícaras assim? Não. Porque você acaba... E esse aqui? Isso. Ajeitar num cantinho privilegiado. Tem? Não existe um jeito exato, né? Não tem uma receita. Eu acho que... Vem do coração, do carinho, com o que você tá fazendo pra receber as pessoas com hospitalidade, com amor. Então, é uma coisa que você faz com a delicadeza, assim. Inspira. Muito bem. E me conta do curso que vai rolar lá no Senac. O curso... Nós estamos com inscrições abertas. Um curso lindo de casamento, do planejamento à celebração em grande estilo. Nós iniciaremos as aulas agora dia 29 de... Dia 19 de agosto, desculpa. E o término do curso vai até outubro, 29 de outubro. Tá aí, gente. Vai lá atrás. De segunda e terça-feira das 19h22. E maiores informações... Só entrar nas redes sociais lá do Senac, você já vai ver tudo lá. Exatamente. Quero te agradecer. Eu que agradeço.